Música Entra no meu clima Vamos fazer uma brincadeirinha Essa é moda no santuário, no lixão e na vila Eu mostro o piruto, mostra a bucetinha Eu mostro o piruto, mostra a bucetinha Entra no meu clima Entra no meu clima Entra no meu clima Vamos fazer uma brincadeirinha Essa é moda no santuário, no lixão e na vila Eu mostro o piruto, mostra a bucetinha Eu mostro o piruto, mostra a bucetinha